Olá, bem-vindo à dica de número 9 da série Como Tornar Sua Equipe Mais Produtiva. Lembrando que essa série foi baseada em uma pesquisa da Gallup, onde ela pesquisou mais de 400 instituições globais e mais de 80 mil executivos e identificou os 12 pontos que tornam uma equipe mais produtiva. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, procure aí no canal e assista. E se você está acompanhando e gostando, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Porque quanto mais pessoas da nossa empresa começar a atuar em cima dessas dicas, teremos um ambiente de trabalho ainda mais produtivo para todos nós. Então vamos lá, a dica de número 9 é ter uma execução impecável. Execução impecável Execução impecável significa que, seja lá aquilo que é feito, é bem feito. Então, isso começa conosco. Tudo o que precisamos fazer, fazemos o mais bem feito possível. Depois, começamos a estimular cada pessoa da nossa equipe a fazer muito bem feito. O que eles descobriram? Na medida que uma pessoa trabalha com outras pessoas que são impecáveis na execução do que fazem, ela se sente convidada a também entregar a excelência. Então, é mais ou menos assim, se você já passeou em Gramado. Gramado é uma cidade do Rio Grande do Sul que tem uma decoração típica europeia e é uma cidade muito limpa, muito organizada. Geralmente, quando as pessoas vão para lá, elas param no trânsito, o banheiro fica decente, você não vê lixo no chão, as pessoas só atravessam na faixa de pedestres. Por que as pessoas, quando chegam lá, se tornam educadas, conscientes da noite para o dia? Porque o ambiente convida isso. Então, a execução impecável é quando você cria um ambiente para que toda pessoa nova que chegue na sua equipe ou as que estão lá se sintam convidadas também a executar um trabalho de nível de excelência. E isso significa que todas as vezes que alguém faz um trabalho com não excelência, você se aproxima, verifica o que aconteceu, descobre quais são as causas, cria um plano de ação para corrigir isso, de modo que a excelência seja a máxima da sua equipe. Então, se todos estiverem comprometidos com a impecabilidade daquilo que precisam fazer, naturalmente, as pessoas se contagiam mutuamente, criando assim um ambiente propício para uma execução de alto nível de excelência. Essa é a dica de número 9. Então, eu quero te convidar ao longo dessa semana que você possa ficar atento ao que você poderia fazer para criar esse ambiente que convide todos a irem para o nível de excelência. E como você poderia abordar cada pessoa da sua equipe que talvez não esteja sendo impecável na sua execução, de modo que ela se conscientize da importância disso, não só para a carreira dela, para o futuro dela, para a continuidade dela no emprego, mas também para o impacto que isso tem no inconsciente de todas as pessoas que interagem com esse departamento. Te espero aqui a semana que vem com a dica de número 10. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.